Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Toledo do blog rodrigosoledo.com e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa Smart Band da Sony Essa Smart Band é a SWR10 Ela tem Bluetooth, NFC, tem uma boa resistência a água, IP58 e funciona conectada a um cabo micro USB mas para carregamento Então aqui você tem várias pulseiras diferentes, de cores diferentes mas na caixinha vem a preta mesmo quando você compra, as outras você tem que comprar a parte Na caixa você tem a pulseira, que é de uma borracha bem flexível, bem confortável e aqui você tem o coração desse brinquedo que é o aparelhinho que vai conectar com o seu celular, que vai contar os seus passos Além disso, você tem na caixa um cabo para carregamento e uma pulseira extra um tamanho um pouquinho menor, além do manual Agora vamos falar um pouquinho dela Ela é simples, está vendo que é um equipamento de plástico parece resistente, bem pequenininho Dá para ver pelo tamanho da conexão frente ao tamanho do aparelho Você só tem 3 LEDs aqui, que você consegue ver a bateria, está carregado E só, mais nada Aqui para colocar na pulseira você tem aqui uma pequena elevação, não sei se dá para enxergar Que vai coincidir com esse botãozinho Colocou aqui dentro Vai começar a usar Não tem nenhuma informação, não tem relógio, não tem nada A única coisa, esse botãozinho que também é visível aqui E aqui é a bateria Para que serve esse carinha aqui? Você consegue, você que faz exercício, que gosta de caminhar, correr e tudo mais Você consegue, com a ajuda do aplicativo LifeLog Você consegue ver as calorias que você perdeu A quantidade de passos Quanto tempo você caminhou Quanto tempo você correu Além do tempo de sono O tempo que você ficou em redes sociais Quantas fotos você tirou no período Quanto tempo você ouviu de música E assistiu de vídeo Então você consegue ver Todo dia Ah, ainda tem aqui um pedacinho Um pouquinho mais de informação Você ainda tem Quanto tempo você jogou Quanto tempo você leu Esse eu nunca usei Vou ser sincero Mas acredito que seja livro Ou qualquer coisa parecida Talvez navegação E aqui Acredito que seja Vamos ver aqui Pesquisa na internet Vamos ok no verdinho Livros, estava certo Aqui jogos Você coloca uma meta diária E consegue acompanhar Aqui filmes Também você coloca uma meta diária E consegue acompanhar E assim por diante Com esse aplicativo Uma coisa interessante Aqui você consegue atualizar Aqui você consegue atualizar as informações Você conecta Essa smartband Via NFC Então é super fácil Você encostou Ela está conectada já Bom, agora não fez o barulhinho Vamos ver Vamos ver aqui em cima Olha lá, está conectado Aparece o modo diurno E aqui Você tem uma função Muito interessante Quando você dá o play Aqui em cima Você consegue ver O homenzinho aqui Que seria você Desde Do horário de sono Até quando Acorda Tudo que foi feito Nesse período E aqui Mostra calorias Se você andou Se você fez outras coisas Vai mostrando O tempo Como você gastou O seu tempo Usando o seu celular Interessante Não sei até que ponto Que é uma coisa super útil Mas pelo menos O contador de passos E o tempo de corrida E de caminhada Eu acho que pode ser Bastante interessante Qualidade de sono Também Ele mostra Aqui como eu não deixei Ela no pulso Então ele está mostrando Só um pouquinho de tempo Aqui um minuto Ele não monitorou O meu sono Mas É uma informação Que de repente Pode ser interessante Então é isso Gostaria que ela Tivesse um relógio Eu acho que Ficaria um pouquinho Melhor Mas por outro lado Para quem pensa Somente em fazer Spot Em fazer alguma caminhada Alguma coisa assim E quer um equipamento Que não chame Atenção E que seja Confortável Eu acho que Esse aqui Pode ser uma opção Interessante Essa smartband Eu achei ela Mais confortável Do que Pulseiras de outras marcas Que eu vi Que normalmente A borracha é bem mais rígida Ela é bem mais dura E eu acho que pode ser Um companheiro interessante Para quem quer correr Ou fazer caminhada E monitorar os exercícios Outra coisa interessante Caso você queira Muitas vezes eu não acho legal Ficar andando com essa pulseira Você pode colocar isso aqui No bolso Pelo menos eu usei assim Colocar no bolso Da calça E ele conta os passos Ele conta a caminhada Corrida Do mesmo jeito Outro aspecto interessante Ele mantém a informação Gravada aqui Então eu podia sair Muitas vezes Sem o celular E depois Chegando Chegando em casa Eu conectava Um com o outro O celular Qual era o smartband E a smartband Tinha toda a minha corrida Toda a caminhada Gravada E passava Para esse cara aqui Então isso eu achei Muito bacana Porque Está certo que você Não vê O que está acontecendo Mas você consegue Armazenar as informações Outra coisa muito interessante Mas aí depende do celular Você pode Receber algumas notificações Então você sente O pulso vibrando ali Para algumas notificações Que você Acha interessante receber Achei um pouco incômodo Não utilizei Porque as minhas notificações Não param o dia inteiro Mas é uma possibilidade Aí é mais Que você pode utilizar Então é isso Essa aqui é a smartband Da Sony E Até a próxima Visite o site RodrigoSoledo.com Acesse também O Twitter RodrigoSoledo Um abraço pessoal Até a próxima